Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Papo e Trips. Nesse vídeo, você vai conhecer junto comigo a minha futura casa sobre rodas, o Papo Home. Estamos aqui na Sun Trailer com o Lucas. Olá, tudo bem? Prazer. Um momento muito especial, né Lucas? É isso aí. Porque eu vim conhecer aqui a futura casinha móvel, o trailer da Sun. Mostra pra gente então o que eu comprei. Comprou então um mini trailer da Sun Trailer aqui de Santa Catarina, de Timbó. Ele comprou uma versão um pouco diferente dessa que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é uma versão plus. Ele comprou uma versão black, que em breve vocês vão ver. Ele é parecido com este, o mesmo modelo, só que um pouquinho diferente. itens adicionais, itens opcionais, um pouco diferente que eu vou mostrar pra vocês. É, um trailer bem bonitão. E assim, eu acho que eu comprei pelo fato de ser a edição black, viu? Porque a minha caminhonete, o Papo Móvel, é preta e acho que vai ficar uma combinação muito legal. Vai. E aqui a gente tá na fábrica, né? Então, ó, provavelmente o meu trailer tá lá atrás, ó. Tá sendo feito lá dentro. É que a gente não pode mostrar lá dentro porque é o processo industrial, né? De fabricação, tem toda a expertise deles, né? De fabricação. Então a gente tá aqui no showroom. É, vendo essa belezinha. Então vamos começar por onde? Vamos começar pela cozinha então, ó. Cozinha. Olha só que bonitinho, tem tudo aqui, hein? É, essa tampa, que ela fecha, né? Essa cozinha da espera. Então, ó, é uma tampa que abre e fecha e você fica protegido aí. Dias de chuva, né? Chuva, né? E tem opção mais pra frente também de colocar um toldo aqui atrás. Como é que é? Tem um nome, né? Morcego, né? Asa de morcego, aham. É, eu já vi, ele fez uns vídeos aí. Esse asa de morcego pega tudo aqui em volta, né? Isso, óbvio. Vira uma... Isso, fica uma área bem grande, um apartamento aí. Muito bom. Legal, como a mansão. Bom, então aqui tem tudo pro dia a dia, né? Do campista. Isso. Então tem torneira monocomando, água quente e fria. Aqui não tá funcionando, lógico, porque a caixa d'água ainda não tá cheia, né? Isso. É, mas quando eu encher a caixa d'água, eu tenho que ligar a bomba d'água aqui. E aí sim vai ter pressão pra poder usar a pia. Ah, e uma coisa, pra onde vai a água depois que eu uso? Isso. A gente fornece então essa mangueira, né? Essa mangueira lá já vem certinho com as adaptações aqui. E embaixo também da caixa d'água ali tem uma saída, né? Pra tu conectar essa mangueira ali pra você fazer o descarte em algum lugar apropriado, né? Dessa água suja. Tá, mas eu não entendi. Então, ela vai pra uma caixa de detritos ou ela já vai direto? Isso, vai pra uma caixa de detritos. Essa caixa de detritos tem 60 litros, né? Então, 60 litros você consegue armazenar ali até encher, né? Ela tem um ladrão. Caso você veja que tá ali vazando já, conecta a tua mangueira e joga aí essa água suja em um lugar apropriado, né? Sim. É bom que tu colocar também e usar uns produtos que não agridem o meio ambiente, né? Isso. É interessante. Porque se você tá acampando no meio do mato... Nossa, é coca, né? Bom, aí tem um fogãozinho, duas bocas. Fogão cooktop, duas bocas. Bem legal. Abaixo do fogão aqui a gente tem uma bancada, né? Uma bancadinha pra você cortar um alimento. Firme? Cortar uma carne. Firme. Bem legal, né? Cortar um alimento, fazer uma carne, né? Cortar uma carne, fazer um café da manhã aqui nessa área externa. Abaixo a gente tem mais armazenamento, né? Colocar uns talheres, tensivos de cozinha. Tem um espaço bem legal. Como ele mostrou aqui dentro também tem um espaço bem grande, bem amplo. O meu é exatamente assim? Exatamente assim. Eu já vi alguns modelos de vocês na internet com divisórias, né? Sim. Mas acho que o pessoal prefere assim, né? É, mais espaço, né? Porque aí acomoda do jeito que quiser, né? Exatamente. Tem uma caixa organizadora aqui. Isso. Aqui tem uns armarinhos também, né? O legal é que... Esse armarinho não tem perigo abrir, né? Não, ele tem um sistema de amortecedor, né? Os amortecedores tem que forçar pra abrir. É. E na parte de baixo também, é a mesma coisa. Posso fazer força aqui que ele não vai bater, né? Tá. Na parte do meio também. E abaixo um gavetão também, bem amplo, que a gente tem um pouco de trago das coisas. Tá, mas aí... Colocar panela, essas coisas aqui, né? É, pra ser espaço também. Bom, aqui tem uma geladeirinha com uma trava. Que eu não entendi ainda como é que é. Aí, ó. Tá, aqui vai a cerveja, as carnes. Ó, dá pra colocar... Fazer um gelinho aqui. Legal. Beleza. A minha, você lembra, né? A gente converteu pra 12 volts, né? Isso. Essa também é 12 volts, né? A empresa Geobox, que faz essa transformação. Eles trocam o motor da 220, né? E coloca o motor 12 volts daí pra mais autonomia, né? Você pode deixar o 12 volts ligado aí durante a viagem, que vai economizar a bateria, né? Tá. A diferença do meu é que não tem esse forninho. Tem o micro-ondas. É o micro-ondas preto também, o micro-ondas retro. É. Eu prefiro o micro-ondas mesmo. Tem gente que não gosta, né? De micro-ondas. É. Tem gente que prefere o forninho. Eu, na minha opinião, também. Gosto mais de forninho. Ah, você prefere? É, útil pra mim, né? É. É, depende do que a pessoa vai fazer pra comer, né? Ainda não sei. Ainda vou me adaptar a essa vida. Alex, é importante mostrar aqui também, essas calhas, né? Que a gente tem. A chuva desce aqui pela parte de cima e ela não atinge a cozinha, né? A gente tem uma calha aqui pra... Ah, bem pensado, hein? Pra descer a água e não molhar a cozinha, né? Pronto. Apesar que a madeira, o compensado da madeira, é um compensado naval. Pode sim molhar, né? Não é... Não vamos molhar, claro. Tudo é compensado naval? Tudo é compensado naval, né? Aqui só é fórmica, né? O teu também é fórmica, no caso preta. Mas aqui é tudo compensado naval. A gente pode olhar por dentro. Aqui é o compensado naval mesmo. Beleza? Tá. É o mesmo, né? O próprio nome já diz. É o mesmo feito, usado em barcos, né? Exatamente. Essa sinalização aqui é aquele padrão Mercosul? Isso. Padrão Mercosul, pra não ter nenhum problema com legislação, né? Inclusive, também, aqui atrás, a gente tem os triângulos. Aqui vai faixas refletivas, né? Abaixo, também. O pessoal não colocou, como é o modelo showroom. Não precisou sair ainda da fábrica. Bom, aqui deve ser pra geladeira respirar, né? Isso. Aqui a gente tem um cooler, né? A gente tem um cooler na parte de dentro. A gente liga pra não esquentar tanto quando a porta tá fechada, né? Então a gente deixa ligado o cooler pra saída de ar ali. Tá, eu teria que deixar ligado, então, todo dia, enquanto a geladeira estiver ligada e a porta tá fechada, é isso? Isso. Tá. Agora, uma coisa, se eu ligo na tomada, que depois você vai mostrar onde é a tomada, a geladeira, ela automaticamente pega a energia da tomada e não usa a bateria, é isso? Exatamente. Vou mostrar lá dentro, tem a caixa dos disjuntores, aí eu mostro como funciona certinho. Tá. Olha assim, ó que fora que bonitinho, mas tem um todo aqui, né? O meu também tem um todo, igual esse. Grande o todo, hein? É um todo retrátil, dois metros e meio por dois metros e meio. Tá. E aqui só tem um detalhe, né? Aqui tem um detalhe, o meu pneu não é esse. Não é esse, né? Chegou, né? Chegou, tá aí. Depois a gente pode dar uma olhada lá. Você já viu aqui esse... Rapaz, eu cheguei no meu pneu, mas eu não cheguei a ter esse carro. Mas cabe sim, cabe sim. É, pelo que, ó, tem muito espaço aqui sobrando, ó. Tem muito espaço sobrando, tanto de um lado quanto do outro. Não vai ter problema. Vai ficar bonito. O pneu vai ficar igual da caminhonete. Olha dentro. Bom, isso aqui é o quarto barra sala de estar barra home office, né? Home office porque tem uma mesinha, né? Que eu ganhei aí, né? Exatamente. A mesinha, ela é removível, né? Então você tira esses colchões, empilha ele, né? Ele vai ficar um sofazinho na parte da janela, do lado de lá. A gente monta a mesa ali que ela é removível, bem tranquila de montar. Tá. E aí é só utilizar a mesa aí, tomar um café da manhã, colocar o computador, vem tranquilo. Tá. Segura aqui a câmera que eu vou entrar lá. Deixa eu entrar no meu quarto aqui. Quando eu tiver com as crianças, provavelmente o Matheus vai dormir aqui em cima, eu e o Arthur aqui embaixo. Então o Matheus ali em cima, eu e o Arthur aqui embaixo. Ou então eu em cima, as crianças aqui. Depende de como for a configuração. Quando você fecha a porta, talvez até o pessoal que tá assistindo o vídeo já reparou que a acústica mudou, né? Do microfone. Quando você entrou aqui dentro, que agora tinha um pouco de barulho, aqui dentro já muda um pouquinho. É. O que é legal é que assim, tem a clarabóia. Então assim, num dia, numa sombra, por exemplo, vai fazer uma ventilação. Mas olha só, tem um ar-condicionado. Aí é chique demais. E tem a televisão. A televisão que eu tô pensando, viu? Porque eu vi agora esse trailer montado com a televisão e no meu eu não pedi, né? É. Aqui na televisão é bem interessante também, porque a gente tem esse suporte fixo e tem um suporte triarticulado também, que você consegue colocar a televisão aqui pro lado de fora. Ah, muito legal, hein? Aí você tá aqui acampando, né? Tomando café, comendo, almoçando, você pode colocar a TV pro lado de fora. Muito legal. Bom, mas aqui então, essas almofadas viram um sofá. Vamos fazer virar um sofá? Vamos lá. Segurei. Exatamente. Boa. Aí tem um sofá e aqui vai a mesa. Aqui. Então você vai fazer um corte aqui, um recorte, é isso? Na verdade não. Ela tem um suporte que ela vai por baixo então dos colchões, né? A gente só monta daí a mesa que o pé dela a gente encaixa nesse suporte que a gente coloca aqui. Tá. Não é cortado. E a mesa vai ficar mais ou menos o que? Nessa altura aqui? Um pouco maior talvez. Aqui assim? Isso. Aí dá pra trabalhar e tal. Isso. A janelinha do meu não é essa? Parece que é uma outra, é uma janela importada, né? É o que? A Dometica, não? Não. É uma janela importada americana. Agora a marca tu me pegou, agora eu não lembro. Uma janela importada, então. É. Ali é diferente também. A tela anti-insetos da tua janela, ela é acoplada na própria janela mesmo. E também o blackout nela, essa aqui é persiana, né? Olha só que legal aqui. Onde eu vou guardar as roupas? Aqui dentro. Aqui dentro também. Aqui dentro. E aí se você acha que faltou espaço... Deixa eu te ajudar aqui. É. Aqui posso colocar pra cá. Isso. Tem mais um baúzão aqui. E embaixo daquele lá tem mais outro, né? Mais outro, né? Mais outro igual esse. E essa é a configuração básica que eu escolhi. Porque tem gente que faz um outro tipo de configuração, né? Aquele casal do Enfim Livres, eles fizeram um gavetão embaixo, né? Isso. A cama fica totalmente dessa altura aqui, né? Só que começa aqui, né? Isso. Começa mais ou menos aqui. Aham. É. Então você consegue aí ter mais armazenamento ainda pra roupas. Pra proposta deles, era o que eles precisavam. Pra mim, eu preciso de uma mesa. Não que eu vá trabalhar num trailer todo dia, não é isso. Mas é sempre bom, né? A gente usar o computador, fazer um vídeo, editar alguma coisa. Bom, beleza. Aqui finalizamos aqui. Essa é a casa. Aqui também, Alex. É importante mostrar. Tem toda a parte técnica, né? Isso, a parte dos disjuntores também, né? Aqui a gente tem o disjuntor do 12 volts. Desliguei o 12, desliguei o frigor bar lá atrás. 12 volts. Ar-condicionado. E energia externa. Tá? Essa aqui é a chave geral pra energia externa. O que acontece? E esse aqui é o nosso painel do gerenciador, que converte, transforma, carrega e inverte a bateria. Transformador, carregador, inversor. T6. Tá. Então aqui, pra utilizar as tomadas do trailer, que é 220, a gente sempre vai ter que ligar esse transformador, então, pra converter a energia. Certo? O que que significa esse 12, 11.9 que tá oscilando? Sim. Essa, então, é a voltagem do trailer que ele tá agora. Tá. O que que é o ideal? Com isso aqui eu consigo saber se a bateria tá baixa ou tá alta? Exatamente. Aqui, quando ele tá totalmente carregado, aqui ele vai tá em 13.8, mais ou menos, 13.7. Ele pode chegar até 14.1. Tá. Né? Mas aqui ele tá em 12 volts. Essa aqui é a voltagem que a bateria dele tá agora. Tá. E quando tiver abaixo de quanto que eu sei que não vai funcionar mais? Abaixo de 9, ele vai automaticamente ativar o modo proteção. Ele vai ligar, então, a luzinha de LED aqui embaixo. Isso significa que tu tem que colocar, então, na tomada. Beleza. Vamos lá ver aí fora? Vamos lá. Só a parte do engate, né? A porta também, né, Alex? É um pouco diferente. É importada também. Com a mesma janela da lateral lá. Na verdade, desculpa. A janela é um pouco diferente. Ela vem com uma tela anti-insetos totalmente. Ela é acoplada aqui, mas você consegue só fechar a tela anti-insetos daí. Ah, tá. Mas tem janela, né? Tem janela, pode. Tem janela em acril. Beleza. Colocar uma, sei lá, um bagageiro, alguma coisa assim? Sim. É. Pra mais armazenamento, né? Caso o cliente tenha aí uma bicicleta, dá pra colocar em cima também. Um caiaque, um barquinho, né? Alguma coisa do tipo. Agora, me fala uma coisa. Eu não posso andar na fibra, né? Eu tenho que ficar só na... Isso. Na fibra não pode. É. Não é tão resistente a ponto de suportar o meu peso. Pode, caso o que venha a acontecer, pode pisar na fibra. Não vai acontecer nada. Só que não é interessante. Não é pra... A gente tá fazendo isso habitualmente. Não é pro pessoal ficar em cima apreciando a vista. É. Pra apreciar a vista, a gente tem a opção de colocar um... Um deck, né? Ah, é? Um deckzinho de madeira. Ah, é? Não sabia. É um deck de madeira. Daí tem espreguiçadeira também. Sério? Show de bola. Eu acho que isso eu gostei. Bem interessante. Isso eu gostei. Deck também é só colocar depois no final do processo, né? Dá pra colocar também. Bom, aqui então. Aquecedor de passagem. Ar-condicionado. E faltou o bujão de gás. Isso. De qual que é o tamanho? A gente coloca de oito. Oito... P-8, né? A gente chama. Dá pra colocar um P-5. Um P-13 também cabe, né? Só que ele vai ficar um pouco apertado ali por conta do aquecedor de passagem. Tá. Né? Beleza. Aqui... É... Todo chassi é da Alco, né? Que é uma marca alemã. A maior produtora de chassi. Pra trailers. Enfim, aqui a gente conecta no carro, etc. Freio de mão. Freio de freio. Isso. Isso é muito de freio quando você copa no seu carro, essa parte da monhequeira, né? Quando o seu carro estiver em estradas remotas aqui, isso aqui vai... Vai balançar, né? Vai trabalhar. Certo. E quando você freia o seu veículo, então essa sanfona, né? Entre aspas, ela vai trabalhar também. Não deixando, então, o trailer empurrar o seu veículo, né? Beleza. Olha só. Aqui eu ligo o trailer na tomada pra carregar a bateria. A janelinha. E aqui o banheiro, né? O banheiro, na verdade, é assim, né? A gente pega esse cano aqui, coloca pra cá, porque quando o trailer tá andando ele fica pra lá. Aí monta aqui uma estrutura de lona aqui, né? É isso. E aqui tem um chuveirinho e tal. Então, num acampamento, assim, mais raiz, dá até pra tomar banho aí. E dependendo de onde estiver, né? Não precisa nem abrir isso aqui, né? É. Não precisa abrir. Se estiver no meio do mato, toma um banho. Exatamente. E boa. Só coloca aí, ó, o chuveirinho, que ele é uma mangueira, né? Então você pode tomar um banho colocando a mangueira onde você quiser. Beleza. E é isso aí. Foi um vídeo curtinho. A ideia aqui era só mostrar a nova aquisição, né? Esse trailer que vamos chamar, a partir de agora, de Papo Home. Porque a ideia do canal Papo e Trips é exatamente essa, né? Vamos bater um papo enquanto fazemos aí algumas viagens a bordo do Papo Home. Inscreva-se no canal pra você ser avisado quando novos vídeos entrarem no ar. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e gosta de campismo. E se você quiser saber o que eu ando fazendo no dia a dia, o Instagram é o melhor jeito. O meu perfil é o Papo Trips. Fico por aqui. Aquele abraço. E até o próximo vídeo.